Falando de moda na Cout, e hoje com dicas e mais dicas pra você presentear. Seja no amigo secreto, seja um amigo que não é secreto, não importa. Vem aí, muitas e muitas dicas na Cout Ribeirão Preto. Luciana, muitas dicas, tô vendo que você separou coisas bem diferentes. Muitas dicas agora pra esse final de ano que é sempre tão festivo, que a gente tem tantas ocasiões. Então, sugestões pra amigos secretos, sugestões pra presentear quem a gente gosta no Natal. Os dizeres da Cout são incríveis. Olha essa camiseta. Olha isso, alma lavada, banho de mar, imensidão e calmaria. E aí vem o poema. Um preço muito incrível, uma camiseta dessa por 10 vezes de R$ 12,90. Olha isso, gente, dica número 1, olha só. Agora, pra quem curte cinema, esse aqui remete. Gente, quem não lembra do filme Tubarão, adorei essa camiseta. Ela tá ao máximo. E essa aqui foi 10 vezes de R$ 13,90. Gente, olha isso, os preços sensacionais, tudo em 10 vezes. Tudo em 10 vezes. E tem muita coisa. Agora, se a gente quiser um colorido, também tem. Também tem esse colorido incrível. E também tem pras meninas. Olha só, gente, essa coleção que a Cout traz, que tem... É como se fosse... Ah, essa não tem uma ombreira, mas ela tem um corte diferente aqui. Ela tem esse corte duplo, que é já pra remeter a ombreira, faz um ombro mais enfeitado, né? Olha isso, 10 de R$ 12,90, um presente Cout. Maravilhosa. Gente, olha essa outra. Eu adoro essas peças da Cout. São lindas, né? E tudo que a gente tá mostrando, a gente tem em cores. Então, essa a gente tem uma off e a roxa. As outras todas têm em cores também. Essa aqui, linda pra amigo secreto, olha. Gente, 10 vezes de R$ 11,90. Ah, gente. E olha que presente. E tem também as sandalinhas. Pra quem quer... Agora eu ouvi falar que tem um amigo secreto só de sandalinha. Ah, é? É. E a Cout, que não podia ficar de fora, já trouxe essas sandalinhas. Essas aqui, por R$ 59,99, em 10 vezes de R$ 5,99. O valor é incrível e tem várias cores. 10 vezes de... R$ 5,99. Ah, gente, olha isso. Quer dizer, pro seu amigo secreto, ou pra você que vai pro clube, pra praia, pra piscina, não importa. Vai de Cout, olha isso. Vai de Cout. E tem as carteiras maravilhosas, masculina, feminina. Também tem, elas estão à venda. Mas aqui na Cout, como você é super importante pra nós, em compras acima de R$ 1.000, você ganha uma dessas carteiras. A gente tem as femininas, a masculina. Então, em compras acima de R$ 1.000, você ganha essa linda carteira de presente da Cout. E agora, melhor ainda, em dezembro, a gente aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã, às 22, aos sábados, das 9 da manhã, às 18, e aos domingos, das 10 da manhã, às 16 horas. Vem pra cá, segue a gente na nossa rede social, arroba Coach Ribeirão. Já tamo aqui esperando por você, na João Penteado, 740, do ladinho da Louvre. Vem pra cá. Vem pra cá.